E aí estilo do funk, cê é louco hein cachorreira Fuma trans, esquiva fora mama, acho que fuma trans R7 pega ela, deixa as mina chapadona Aqui tem lance, ó, aqui tem maconha Aqui tem lance, ó, aqui tem maconha Aqui tem lance, ó, aqui tem maconha Achei pra fora mama, acho que fuma trans Aqui tem lance, ó, ó, aqui tem maconha Aqui tem lance, ó, aqui tem maconha Aqui tem lance, ó, aqui tem maconha É o neném e o magrão, tá lançando a nova onda O R7 já falou, já comei todas essas piranha R7 pega ela, deixa as mina chapadona R7 pega ela, deixa as mina chapadona Aqui tem lance, ó Aqui tem maconha Aqui tem lance, ó Aqui tem maconha Aqui tem lance, ó Aqui tem maconha Acho que vai fora, mama Acho que é fuma trans Acho que é fuma trans Acho que vai fora, mama Acho que é fuma trans Acho que é fuma trans Aqui tem lance, ó Aqui tem maconha, aqui tem lance, ó Aqui tem maconha, aqui tem lance, ó Aqui tem maconha Aqui tem maconha